Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo o que eu sou e Te render, glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu vestarei, pois Tu és o meu refúgio Ó Deus, e não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei A Ti eu canto, glória e aleluia Aleluia, aleluia, aleluia 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 Senhor, preciso do Teu olhar, ouvir as batidas do Teu coração Perceber os Teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a Ti, junto com os anjos cantarei Tu és santo, Tu és exaltado, aleluia 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 Aleluia